Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Mastercard Black Uniclass. Pode dar até 15 mil pontos extra para os seus clientes do cartão Mastercard Black Uniclass. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a assessoria de imprensa do Itaú mandou para nós uma nota, vamos acompanhá-la então. O Itaú Uniclass Mastercard Black premia clientes com até 15 mil pontos extras. Condição é válida para pagamentos com cartão em 21 aplicativos parceiros, entre eles Netflix, Uber, iFood e Sport Live. Foi estendida até março a promoção Itaú Uniclass Mastercard Black que dá até 15 mil pontos de bônus do programa sempre presente aos clientes no uso do cartão para pagamento em aplicativos como Netflix, Uber, iFood, Sport Live e outros 17. O bônus é progressivo e aumenta de acordo com o número de apps cadastrados. Um cadastro dá direito a 2 mil pontos. Dois cadastros geram bônus de 5 mil. E para receber a pontuação de 15 mil, são necessários três cadastros. O Itaú Uniclass Mastercard Black oferece isenção de anuidade nos três primeiros meses de uso, condição que pode ser estendida até a renovação do plano com cliente com média mensal de gasto igual ou superior a R$ 8 mil, considerando a somatória dos cartões adicionais. Para gastos acima de R$ 4 mil, o desconto da anuidade é de 50%. Clientes com faturas de valor mensal ou inferior pagam uma das anuidades mais baixas da categoria, R$ 820. Esse é o produto mais premium do segmento. Ele é super interessante para quem viaja e quem quer ter mais benefícios por meio de troca de pontos, pois dá acesso à sala VIP em aeroportos do Brasil e exterior através do programa Long Key. A cada dólar gasto, o cartão acumula 1,8 pontos, além de todos os outros benefícios do Mastercard da variante Black, com seguros e desconto em restaurantes, explica Fabiano Dourado, diretor do Itaú Unibanco. O cartão também tem três adicionais gratuitos entre os benefícios. A partir do quarto, paga-se somente a metade da anuidade. Disponível para a correntista do segmento Uniclass do Itaú Unibanco. Ele pode ser solicitado via Internet Bank, aplicativo do banco ou gerente de relacionamento Uniclass. Boa promoção, hein? Só cadastrar em três aplicativos, você já ganha 15 mil pontos aí no programa sempre presente do Itaú para os clientes Mastercard Black. Já temos um vídeo falando desse cartão também aqui do Itaú, o Mastercard Black Uniclass, e os benefícios dele são amplos. É um cartão de alta renda, do segmento Uniclass Premium, pontuação 1,8 a cada dólar gasto. Três adicionais gratuitos. Então, quem tem o cartão, tem alguns benefícios muito bons aí da Mastercard, sendo ele, é acesso à sala Zips do programa Longe Key e acesso gratuito à Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Voo internacional, logicamente. Esse foi o vídeo de hoje, então, referente ao cartão Mastercard Black Uniclass, que continua com a promoção até 15 mil pontos para clientes do segmento Uniclass. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro, as rapidinhas do Alta Renda.